O programa Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de 1 milhão e 600 mil famílias. Hoje em São Gonçalo, no estado do Rio, foi inaugurado o residencial Vista Alegre, que vai beneficiar quase 3 mil pessoas. Dona Viviane mora com seis filhos nesta casa alugada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela recebe por mês R$ 340,00 do programa Bolsa Família e R$ 400,00 pelo trabalho como faxineira. A moradia não tem acabamento, nem vidros nas janelas e as paredes são de tijolo aparente. Quando chove, o teto fica assim e o jeito é espalhar bacias pelo chão. Mas logo a realidade da família vai mudar. A diarista de 39 anos fez um financiamento da Caixa Econômica Federal para comprar um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso para mim já é gratificante, um lar seguro, sem goteiras para elas, porque também eu prezo pela segurança das minhas filhas, muito. E vou pagar uma coisa, conquistei. Dona Viviane paga nesta casa, com goteiras e sem acabamento, R$ 250,00 por mês de aluguel. Já as parcelas do apartamento que comprou pelo Minha Casa Minha Vida são 90% mais baratas. R$ 25,00 por mês para morar em um condomínio mais seguro e com várias opções de lazer. Vamos lá conhecer? Este é o residencial Vista Alegre 1, que recebeu a visita nesta terça-feira da presidenta Dilma Rousseff. As moradias têm 45 metros quadrados e dois quartos. A cerimônia também oficializou a entrega do condomínio Vista Alegre 2. Contando os dois residenciais de São Gonçalo, 720 apartamentos foram entregues a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00. Mais de R$ 45 milhões do fundo de arrendamento residencial foram aplicados no projeto. O Minha Casa Minha Vida faz parte da afirmação, afirmação do povo brasileiro. É uma casa que é simbólico daquilo que nós esperamos e que cada uma das famílias que vão entrar nesses 720 apartamentos esperam. O que nós queremos é que essa casa também seja uma espécie de trampolim, para que vocês melhorem de vida, para que as crianças sejam mais protegidas, para que elas estudem. A casa dá duas coisas que eu acho muito importantes, dá dignidade e dá tranquilidade.